Bora lá então, hein pessoal? Mais um vídeo aqui, velho, de DBD Mobile, galera. E bora lá, hein? Conferir aqui o DBD Mobile com os gráficos no ultra, ultra, ultra low, velho. Olha isso, rapaziada. Caramba, velho. Todo meu pai amado. Eu nunca vi um gráfico tão baixo assim, bro. O que é isso? Tudo estourado. Pai amado, rapaziada. Olha isso, aparecendo terrária. Olha. Cara, que lobby acabado, velho. Olha isso daí. Olha a Claudete, irmão. Ave Maria, cara. Oh, shit. Nossa, pior que quem mandou esse vídeo aqui pra mim, galera, foi o Sabota, velho. Eu nunca vi esse vídeo completo. Cara, que porra é? Pior que se existisse, cara, um gráfico desse aí... Acho que alguém, né? Ia usar esse gráfico, eu tenho certeza, cara, pra jogar o DBD. Caramba, não dá pra ver porra nenhuma. Imagina o Chuck nesse gráfico, irmão. Nossa, deve ser um pingo borrado no mapa. Ele é azul, né? Azul com cabelinho laranja. Precisa narrar a luz. Meu Deus, cara. Chuck correndo aí não ia dar pra ver nada. Imagina o Vitinho, velho. Olha, o Killer, quase que eu não vi o Trapper. Que é tamanho padrão aí de... Mano, que isso, velho. Baguio. Todo estourado, velho. Oh my God. Pior que tinha que ter isso aí no jogo, né? Tipo, ter a opção de tu diminuir a resolução da tela, né? Tipo, direto, né? Por dentro do jogo, né? Não tu fazer por aplicativos ainda de terceiros, né, cara? No Airzone tem como fazer isso, né? Tu, tipo, diminuir a resolução do jogo, né? Por dentro do jogo. Tipo, teu celular é 2K, né? A tela dele, né? Aí tu entra dentro do jogo e coloca 1080. Ia ser top, né? Os caras tinham que fazer isso daí. Aí eu acho que, pô, ia dar uma boa otimizada no game, né? Caramba, mano. Não dá pra ver nada. Olha os porcos, mano. Às vezes ele é porco, mas aí é boi, cara. Foi mal. Não, se confundi, velho. Porco é foda. Tem nada a ver porco com vaca. Pô, é. Nossa, a fazenda já é ruim de enxergar. Imagina com esses gráficos aí, rapaziada. Como é que joga na fazenda? Você é louco, rapaziada. Nossa senhora. Cadê o Trapper? Ele tá aí, ó. Pulando janela. Segundo, rapaziada. Olha o Leris agora. Caramba, o Leris tá muito estranho, velho. Que que é isso? Assim que seria, pessoal? O DBD Lite? Imagina o DBD Mobile assim, cara? Lightzão com, porra, com gráfico ultra, ultra, ultra low, velho. Aí, pô, se não rodasse no teu celular com esses gráficos aí, é... Rapaz, não roda nem o Google, hein? Ah, o Leris é... O Leris é, tipo... Mesmo com gráfico no baixo, não muda muita coisa. Porque o Leris é um mapa limpo, né? Não tem, tipo... Mato, essas coisas assim, né? Um mapa lisinho. Nossa, mas ainda assim não dá pra ver nada lá no fundo, velho. Meu pai amado. Consegue lupar o cara. No caso, você consegue ver o cara, né? Se o cara estiver perto de tudo, né? Tipo, muito perto. Uns 20 metros, por aí, 30. Até menos que isso. É muito... É muito pixelado, cara. Olha o gerador. Nossa, nem Minecraft tem um gráfico desse jeito. Ave Maria. E que isso? É um Legion, velho. Pior que esse vídeo já tem um tempão, viu, pessoal? Nossa senhora. Acho que foi na TT do Deathslinger isso daí, cara. Essa bota mandou pra mim. Oh my god. Mano, a cadeira... Mano, pior que o gráfico tá tão... Tá tão reduzido que até a cadeira de rodas muda de cor, cara. Ela fica... Marela, velho. Não sei... Que que é isso? Que mapa que é esse? Não dá nem pra saber, cara. Olha, nem o nome do mapa aparece. Tá parecendo aquela... Que é esse código de barra? Que mapa que é esse, cara? Ah, é o mapa do ônibus. Ah, tá. Lembrei. É o... Blood... Blood... Blood LED, eu acho. Blood LED, alguma coisa assim. Cara... Que porra é essa, mano? Nossa, pior que é reduzir o gráfico do talo, né? Tirou a textura até do chão, velho. Olha isso. Assadá. Peraí. Ah, a parte de gente... Meu Deus do céu. Olha a cara do Bubba, galera. Não tem... Não tem pixel. É um borrão. E é isso. Nossa, olha o milhar... Rapaziada, tá parecendo... Tá parecendo Terraria, não parece? Aqueles jogos de época. Né? Que é tudo... Tudo... Cara, que porra é essa, mano? Por que é o nome daquele jogo lá mesmo, galera? Não é na Terraria, não. É... Esqueci o nome, velho. Puta merda, cara. Agora eu não vou lembrar o nome. Que que é isso? O que que é isso, meu amigo? Pô... Pior que... Seria legal que se tivesse um gráfico aí no jogo. Eu acho que eu ia jogar, velho. Pra testar. Só pra ver como é que é. Nossa. Olha o Deathslinger. Pô... Nossa, tá parecendo o jogo da Paulinha, né? Paulinha que tem um jogo colorido assim também, né? O... O jogo dela fica rosa às vezes. Só que aqui no caso, aqui nesse vídeo, tá amarelo, né? Acho que a Paulinha vai ver esse vídeo. Salve, Paulinha. Olha o corpo... Caralho, o corpo ficou branco, cara. O jogo... Caralho, gráfico racista, velho. Que porra é essa? O amarelo, quer dizer... O pinhead, né? O corpo inteiro ficou de outra cor, né? Tô falando, cara. Esse gráfico aqui tá meio estranho, cara. Rapaz. Olha lá, cara. Só... Caramba, velho. Galera, vocês não vão cancelar eu não, né? Porque eu falei que o gráfico do jogo é racista, né, cara? Olha o louco. Qual foi? Mas é que tá engraçado, cara. Como é que pode? Eu nunca... Eu não vi esse vídeo, cara. Meu Deus, my friend. Que porra é essa, cara? Olha isso. Não tem como ver nada. É muito, muito, muito reduzido. Oh my God. Olha o Adam. Tem que voltar a jogar de Adam, cara. Vai ser panjol com ele. Adam é boneco de pro player, né, cara? Vou jogar com ele na win streak, eu acho. Depois que eu ganjo a da Claudete. Tipo assim, como eu ganhei a skin da Claudete... Claudete, né, Claudete... Claudete Perereca, no caso, o sapo. Aí eu tô jogando só de Claudete agora ultimamente na win streak. Que eu tô fazendo aqui no YouTube, tá? Hoje tem de tarde, tem livezinho aqui, né? Jogando aquelas partidinhas brabas de serve. Aí eu só tô jogando only Claudete por enquanto. Depois eu vou ver se eu troco. Vou jogar de Adam. Mano, o que é isso, cara? Câmera toda sucumbida. Câmera não, né? Câmera todo sucumbida, velho. Nossa, esse vídeo é muito antigo, rapaziada. Não tem nem a draga, velho. Não tem artista, não tem porra nenhuma. Tá fartando tudo. O que é isso? Oh my god. Deixa eu ver se o vídeo tá acabando, galera. Acabando, ó. Falta alguns segundos aqui. Nossa senhora, é muito antigo isso. Olha o passe que tá. O passe não, o gacha. Gacha do dino do Free Fire, velho. Nossa, da temporada 4. Caramba, esse vídeo é muito antigo, galera. Esse vídeo é muito antigo, cara. Caramba, velho. Espero que eu tinha até esquecido esse vídeo, né? Que essa bota me enviou, cara. Eu fui ver ali o meu celular ali. Limpando o armazenamento, que até tava cheio. Eu queria instalar Fortnite. Aí eu achei esse vídeo lá. Rapaz, menino. Tá aí, galera. Seria legal, galera? Se tivesse um gráfico desse jeito aí, cara. Não, não, assim, né? Porque assim não tem como jogar. É muito reduzido, né? Pô, mas se tivesse como, tipo, reduzir o gráfico ali manualmente, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Diminuir a resolução do jogo. Acho que seria bacana, né, cara? E otimizar bem o game. Até mais tarde, galera. Até a próxima... Livezinha aí, né? Que é hoje de tarde. E o próximo vídeo é só amanhã. Fui!